Boa tarde pessoal, daqui Gonçalo Santos para vos deixar mais uma audiotip para o canal do Betopédia. Venho-vos deixar aqui o jogo entre o Boa Vista e a Bessade. Duas equipas que anteriormente já tinham alguma rivalidade, quando eram bolonenses, não a Bessade. E duas equipas, neste caso, diferentes. Diferentes porque o Boleyn, com um pouco à imagem do que já foi há algum tempo o Boa Vista, digamos assim. Um pouco à imagem do que é o Petit, como se costuma dizer. O Boa Vista é jogar um futebol agradável em transições com alguns jovens a aparecer neste momento e a discutir os jogos. Em qualquer campo, digamos assim. E em qualquer estádio uma agradável surpresa neste início de época. Não apenas pelos resultados, mas pela qualidade do futebol que vem a apresentar. Aberto a jogar. Neste caso, recebe uma Bessade pelo contrário. Uma Bessade sem ideias. Uma Bessade com um plantel extremamente curto, com falta de opções. A meu ver, gerido para jogar para o pontinho, para a sobrevivência. O Boa Vista a jogar em casa, a jogar aberto, a pressionar. Acredito que vai vencer este jogo na Bessade. A complicar ainda mais a situação da Bessade. O Boa Vista a respirar é um pouco melhor, a fazer um campeonato tranquilo. A vitória do Boa Vista neste momento está deixada a 1.95. O jogador é 25 de Outubro. Ainda estamos a cerca de duas semanas do mesmo. Acredito que vai abaixar bastante esta mesma odd. Eu digo bastante porque acredito perfeitamente que o Boa Vista, para mim, é superior. E a jogar em casa, isto tem que baixar. Posto isto, vejo valor aqui no Boa Vista, perto do par, 1.95 a vencer o jogo com a Bessade em casa. Boas apostas.